Hoje falaremos sobre o estoicismo, que é uma filosofia antiga que surgiu na Grécia no final do período helenístico. Ele ensina que a virtude e a razão, são os fundamentos para uma vida plena e feliz. Os estoicos acreditavam que as pessoas deveriam aceitar tudo o que acontece, com serenidade e equanimidade, e que a verdadeira felicidade vem da sabedoria, da coragem, da justiça e do autocontrole. Essa filosofia tem sido influente ao longo da história, e ainda é relevante nos dias de hoje. Imagine a história de Zenão de Sítio, um comerciante muito rico que viveu na ilha de Chipre, há mais de 300 anos antes de Cristo. Durante uma viagem, seu navio afundou junto com toda a sua carga, deixando-o repentinamente pobre e desamparado. Como você reagiria se algo assim acontecesse com você? Você ficaria com raiva, deprimido e se sentiria injustiçado pela vida? Mas e se eu dissesse que há uma maneira de transformar essa situação em uma oportunidade de crescimento pessoal? O estoicismo, a filosofia criada por Zenão após sua experiência de perda, é baseada na aceitação e na indiferença. Embora não tenhamos controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta. Em vez de se lamentar pelo que já aconteceu, devemos nos concentrar em manter a compostura sobre a situação e nos manter calmos e neutros, mesmo que estejamos passando por uma adversidade. Nos dias atuais, as pessoas veem erroneamente os estoicos como pessoas indestrutíveis, que não costumavam experimentar emoções extremas, como ataques de raiva ou de ansiedade. Mas uma ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de ser apenas uma maneira de descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma maneira de ver, escrever e entender o mundo. Era um estilo de vida que durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje, da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas, em decorrência de certas experiências, e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e todo mundo tem experiências diferentes, portanto, isso significa que todos nós também temos perspectivas diferentes sobre as coisas. Os primeiros estoicos, acreditavam que seus princípios poderiam ser muito benéficos para qualquer tipo de pessoa e por isso, não faziam sentido para eles, esconderem esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos de escravos a imperadores puderam aprender e se tornar estoicos. Alguns dos estóicos mais notáveis do mundo incluem Epiteto, que foi comprado como escravo, Sêneca, um estadista destacado, e Marco Aurélio, um imperador romano, e um dos homens mais poderosos que já passaram pela terra. Hoje, em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. O estoicismo é uma maneira de enfrentar essas adversidades e transformá-las em oportunidades de crescimento pessoal. É um estilo de vida que nos ensina a aceitar o que não podemos controlar, e controlar o que podemos, desenvolver nossas emoções negativas em pensamentos positivos e produtivos. Vou ficando por aqui, e se você gostou do conteúdo do vídeo, e de alguma forma esse conhecimento te ajudou a ser melhor, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para ser notificado a cada novo vídeo publicado. Para você continuar assistindo, deixei uma sugestão aqui acima que complementa o vídeo de hoje. Você que ficou até aqui, ganhou um presente do canal. Basta clicar no primeiro link da descrição. Obrigado por sua presença, fique com Deus e te espero no próximo vídeo.